Chegando para mais um vídeo, nesse vídeo eu quero passar algumas dicas de como ganhar movimento nessa espécie que é o pau-ferro, o jucar, como vocês podem ver, movimento bem legal, aí outra pergunta, mas é muito fácil, faz uma armação, pronto, ganha, só que quem cultiva essa espécie como bonsai, sabe que não é bem assim não, né, porque nós fazemos a armação nela, passa, pode passar dois meses até chegar até marcar todinho, na hora que nós retiramos o arame, com uma semana ela volta para o local de novo, né, do mesmo jeito que ela, como vocês podem ver, a tendência dela é crescer reto, né, fica, que o trem já cumprido, raramente você vê esses movimentos aqui, ó, todos os dois tem movimento, então, se não quer perder nada, já deixe seu joinha no início, né, vocês estão chegando agora, convido a vocês a se inscrever, né, e bora lá, ver como é que é essa técnica, né, que sem ela, você vai deixar sempre mais só reto, só, é duas técnicas que é ótima, bom, vamos lá, vamos ver como é que é, né, Bom, então vamos lá, né, mas primeiramente, para quem não conhece, eu sou a Lois Rodrigues, seja muito bem-vindo ao canal Arte Viva, bonsai, o que nós vamos fazer, a primeira que nós fazemos, o que eu fiz nessa aqui, e nessa aqui foi outra diferente, cada uma das duas, como você pode ver, todos os dois tem movimento, e cada um fiz diferente, é essa, vamos retirar esse galho aqui, todo dia nós vamos fazer uma pausa nele aqui, retirar, eu quero passar aqui para vocês aqui, A primeira, o que nós temos que fazer, se quiser ganhar, ficar com movimento, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso aqui, ó, como vocês podem ver, o galho bem fraquinho, vou, como se fosse uma brotação, né, no caso, assim que ele tiver, por exemplo, Nossa, Deixa eu pegar aqui direito, pegar um garante, o nosso gráfico mais, mais melhor, mais bem explicado, né, por exemplo, que é a nossa muda, vamos supor que aqui é uma muda nossa, Essa é a hora certa de ganhar movimento nela aqui, ó, quer fazer o movimento? Beleza, Fez aqui, ó, aqui, isso aqui, ela está, está num, no estado de brotação, vamos, se falar assim, no estado de abasto, 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 quem não conhece, é uma planta que não tem caldo, nem osso, né, então vamos jogar, falar assim, abasto, então, porque aqui no caso, ela não tem caldo, nem osso ainda, tá só na, no, nem, é, É, significado ela não está ainda, ela está começando a querer significar agora, então vamos falar no abasto mesmo, assim, então, aqui, ó, o que que acontece? Quando ela entrar no estado semilenhoso, depois no lenhoso, ela já vai firmar aquela parte dela ali, então, ela vai aceitar, sim, uma animação desse jeito aqui, ó, agora, se você não fez, quando ela é jovem, e quer fazer depois dela estar num estado lenhoso, aqui no caso, ela já está num estado lenhoso, aí, essa aqui é complicada, Se não é fazer aqui, desse jeito, você pode ter certeza, fez aqui, deixou dois meses lá, chega até marcar todinho, ela volta pro lugar de novo, então, é onde que nós vamos falar, dessa outra aqui, ó, essa aqui, nós temos, contado assim, no estado, é baixo, bem novinha, era mudinha, bem jovem, tem até a foto, vou deixar até a foto dali, como você vê, ó, ela era bem novinha ainda, E essa outra técnica aqui, pra usar, quando está no estado lenhoso, que é, encoste, nós fizemos, aqui, ó, você pode ver aí, ó, tem até um, dá pra ver, encoste aqui, ó, por que que eu fiz esse corte? Porque esse galho aqui, ó, ela sempre é uma furquinha, deixa ele aqui, ó, todos dois, eu aramei ela uma vez, né, só pra, pra ver que ela ia, sabia que ela ia voltar, não precisa fazer a armação pra ver, fiz quanto ela, foi, duas semanas, ela, correta de novo, a furquinha, Então, eu falei, vou fazer logo o corte, fiz o corte, pronto, aqui já tem, já, uns, quase três semanas que eu retirei, e tá do mesmo jeito que eu, que eu deixei, então, o que que nós vamos fazer aqui, ó, Se você quer um movimento, nele, aqui, ó, por exemplo, você faz aqui, você, um serrotinho, Se eu, faço um serrotinho aqui, Se você está de meio grosso, fazer assim, Mas, o desíduo, tá muito fino, então o serrotinho tá meio grosso, fazer isso aqui, Você vai fazer um corte, Trinta por cento, Você pode ver aqui, ó, um corte, você quer ganhar um movimento aqui, né, você faz lá de cá, por quê? Porque nós vamos torcer ela pra cá, ó, Essa parte aqui, ó, vai juntar uma na outra aqui, ó, Aí, aqui, Como eu fiz aqui, ó, nós vamos torcendo, Pra fazer, Aqui, ó, Cuidado com, O nome já diz, né, A madeirinha é bem dura, Então, nós, Vamos cuidar pra ela não, Não chegar a rachar, não quebrar, Porque aqui, no caso, Posso até colocar mais um, Um arão, pra dar mais, Mais força, Mas aqui, é só o exemplo mesmo, aqui, ó, Só, Dar mais um movimento nela aqui, O que que vai acontecer aqui, ó, Fazer até, Vou pôr mais um aqui, Que ele tá, Bem finando, Tá firmando, Deixa eu pegar mais um arão aqui, Aqui, no caso, Pode ver, Eu fiz a, A animação, Fiz o, O movimento, Nessa parte aqui, ó, Aqui, ó, Você pode ver, Não sei se dá pra ver aí, Ela fechou, Por quê? Porque nós fizemos o corte, Aí, na hora que nós, Movimento ela, Ela fecha, Fazer um pedaço, Sem o ar, O arão aqui, Só pra mostrar aqui, Direitinho, Que ali, O arão foi tampado, O corte aqui, Pode ser o quê? Uns 30 centímetros, Uns 30 centímetros, Uns 30 centímetros, Da, Da largura da madeira, Aqui, ó, Como vocês podem ver aqui, Ver se dá pra ver o corte, Aqui, nessa parte, ó, Quando nós fazemos isso aqui, ó, Ele, Ele encontra, No outro aqui, ó, É aonde que, Que ele vai ficar, Aí ele vai ficar nesse movimento aqui, ó, Ele não vai sair desse movimento, Que é o que nós fizemos aqui, ó, Esportando ele, Ficou esse movimento, Então, É o único jeito, Se não, Vai ficar estranho reto aqui, ó, Vai ficar aquela, Compridão, É só pra esse retão, E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, Fazer uma poda, Nessa parte aqui, ó, Nós vamos aproveitar, Essa parte aqui, Como, A nossa segmento, Nossa planta, E esse aqui, Com o primeiro galho, Esse com o segundo, Esse aqui, Não faz parte do projeto, Então, Nós deixamos, Esse aqui, ó, Essa, Como ela tá fraca, Ela vai dar força, Ela vai subir, E aqui nós vamos ganhar, Ablotações, Seguindo, O movimento, Da linha de tronco, Que é essa aqui, Vindo aqui, ó, Vindo aqui, Ganhando outro movimento, Aqui, ó, Já ganhando um movimento, Já natural, Sem precisar fazer nada, Aqui, ó, A outra, Vamos fazer a mesma coisa, Né, Que é, Aqui, Nós vamos deixar, Esse aqui também, Esse brotinho, Vamos fazer, Esse outro aqui, ó, Esse aqui, Como tá dentro da curva, Não tem utilidade, Nós vamos retirar, Esse ficou, Vamos usar, Esse aqui, Vai desenvolver agora, Né, Esse aqui também, Bem pequenininho, Se deixar aqui, Como tá pequenininha, Vai desenvolver, Então, Nós retiramos também, Esse ficou, né, Nossa, Simula aqui, Todas duas, Já com movimento, Bem legal, Aqui, No caso, Essa aqui, Eu deixei, Muito tempo, Esqueci, Né, Ela marcou, Aqui, Nós fazemos aqui, Onde que marcou, Para não ficar esse lombado, Muito grande, Nós só viemos, Com a unha, Mesmo aqui, E fazemos, Mais largo um pouco, O que acontece aqui, Ó, Quando ela cicatrizar, Ela não vai ficar, Aquela fundada, Ela vai ficar, Reta aqui, Ó, Então, Não tem problema nenhum, É isso aí, Né, Agradeço a vocês, Que aproveitem aquilo, Muito obrigado, E, Mais uma vez, Convido a vocês, Né, Que estão chegando agora, A se inscrever, Né, E não esquece, Deixar seu joinha, Né, É isso aí, Muito obrigado, E que Deus abençoe a todos, Deixar seu joinha, E que Deus abençoe,